Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você conseguir o seu informe de rendimentos da Caixa Econômica Federal pelo aplicativo. No caso, é o informe de rendimentos do ano de 2022, para quem precisa declarar o imposto de renda em 2023. Então, o que você vai fazer para conseguir o seu informe na Caixa Econômica? Você vai abrir o app da Caixa e vai acessar a sua conta. Deixa eu abrir o aplicativo da Caixa aqui, vamos lá. Beleza pessoal, abri aqui o aplicativo da Caixa, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta. Está meio diferente o aplicativo, teve uma atualização, a interface está bem diferente de antes. E para você conseguir o seu informe de rendimentos, para declarar o seu imposto de renda em 2023, o que você vai fazer? Aqui na página inicial do aplicativo da Caixa, você vai clicar aqui no bonequinho ao lado de Boa Noite, no caso aqui no perfil. Você vai clicar aqui sobre esse boneco e vai abrir essas opções aqui, aí você vai descer, vai rolar a tela aí para baixo, até você encontrar a opção aqui, informe de rendimentos e RPF, ou seja, informe de rendimentos de pessoa física. Aí você vai clicar aqui, informe de rendimentos, e dá um ok aqui, e aqui já vai abrir o seu informe. Aí você, para compartilhar ele, você vai clicar nessa opção aqui, nesse ícone de compartilhar aqui em cima, ao lado de sair, tem esse ícone de compartilhar, você clica aqui, e você vai estar podendo compartilhar ele, por exemplo, e-mail, no WhatsApp, nas redes sociais, baixar no seu celular. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou compartilhar no meu WhatsApp e vou abrir em formato PDF esse informe de rendimentos. Deixa eu compartilhar aqui. E pronto, compartilhei aqui, ó, esse informe de rendimentos, está aqui no WhatsApp. E como eu já disse, você pode estar compartilhando aí em outras redes, ou baixando no seu celular, e ele abre aí, ó, em formato PDF. Então você consegue o seu informe de rendimentos de 2022 para declarar o imposto de renda em 2023. É só fazer isso para você conseguir o seu informe de rendimentos da caixa de maneira simples e rápida. Então é só essa dica por enquanto, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou. Deixe um gostei, isso é muito importante, e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!